Bom dia, bom dia rapaziada, tudo bem? Dia 20 do 9, o pai do filho do Espírito Santo também, bom dia a todos, uma ótima sexta-feira a todos. Eu moro aqui no ABC, aqui tá um frio, meu, vou te falar, tá marcando 9 graus aqui no meu celular, meu, e lá fora deve estar uns 7, meu. Mas vamos que vamos, falar um pouquinho rapidinho sobre o Corinthians aí. Vamos ter aí uma semifinal Rio-São Paulo, né, quem é mais antigo é igual eu assim, lembra do campeonato que tinha no começo do ano, né, Rio-São Paulo, né. Aí toda semana a gente tava no Rio vendo o jogo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, era uma loucura, mas era legal pra caramba. Então vamos ter uma semifinal aí com os Fluminense, São Paulo e Flamengo e hoje às 11 horas é o sorteio da Copa do Brasil. O primeiro jogo já vai ser quarta ou quinta-feira agora, dia 24 e dia 25, e aí os jogos de volta, 14 ou 15 de setembro, né. Vamos ver o que vai dar e Nossa Senhora Aparecida aqui no São Jorge, vamos abençoar aí que o Coringão vai pra final, se Deus quiser. Se perguntarem pra mim, o que você prefere, o primeiro jogo seja no Rio ou pra decidir em casa, meu, sinceramente, é difícil responder, meu, porque a nossa torcida chega pesado, né, meu, último jogo, a gente tava lá no Maracanã de novo, 4 mil corinthianos e lá fora cheio de corinthianos sem ingresso. Vamos ver como vai ser a divisão de ingresso dessa vez aí, como vai ser feito, porque lá no Maracanã, meu, a gente fica na parte de cima e a parte de baixo fica fechada, meu. Vazio, podia liberar pra gente pelo menos 8 mil ingressos, mano. Aí eu falei, ah, mas tem que ser a quantidade igual, não dá, o Maracanã é maior que o Itaquerão, pô. Entendeu? Dá pra pôr lá pros 7, 8 mil corinthianos lá tranquilamente, aqui não dá pra pôr 8 mil do Santo Fluminense. Não tem como. Vamos ver como vai ser a divisão aí dos ingressos, que seja um preço justo os ingressos, né, e que não seja, que a gente consiga um ingresso tanto pra ir pro Rio, como a Itaquerão, não sei se esse transtorno que foi contra o Flamengo, dá pra comprar uns ingressos, né, que seja feito tudo na melhor forma possível e vamos aí que eu torcer pro Maico aí conseguir voltar também e jogar essas semifinais aí, vai ficar beleza o meio de campo aí com o Renato Augusto e Maico e vamos ver o que vai dar. E vocês, o que vocês preferem na final? Coríntios-SP ou Coríntios-Flamengo? Eu, particularmente, prefiro Coríntios e Flamengo, pra descontar as Libertadores agora aí, tá bom? Um ótimo dia a todos aí e mandar um abraço também pro pessoal aí que tá na caravana aí, indo pro Ceará aí pro jogo de domingo contra o Fortaleza. Vi as fotos agora, o pessoal já tá na Bahia ali, caravana pesada, longe pra caramba. No último jogo contra o Ceará eu tava lá e nesse aqui eu não vou conseguir ir só se tiver um milagre aí esse fim de semana aí. Alguma companhia aérea só tá uma passagem muito, muito barata aí. A gente compra aí em cima da hora e vai também fazer um bate-volta lá. Beleza? Uma ótima sexta-feira a todos. Fique com Deus, se cuide e vai Coríntios. Fique com Deus.